Enfim, o grande dia. Havaianos e alvinegros tiveram que esperar até o fim da rodada, mas valeu a pena. Dribles, enfiadas de bola bem dadas e tensão nos dois lados. Que gueira em cima desde o início. Aos dois, Júlio César bateu essa falta para fora. Aos dez, Felipe salva o Havaí. A sorte estava mesmo do lado azul. O jogo será Igor. Um a zero, Figueira, com a ajuda da trave. Aos 26, o placar poderia até ter sido ampliado, mas a sorte mudou de lado. E aos 38, a mesma sorte brindou o Havaí com um empate, neste gol de Lincoln. E essa sorte, Júlio César trouxe de volta ao Figueira, mais uma vez ajudado pela trave. Dois a um. No segundo tempo, ao Havaí, restou ter paciência e tocar a bola. Repare agora que ela está quase na linha de fundo do lado azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete passes e o empate. Gol do Havaí. A virada aos 41. A competência venceu a sorte. Dos c adoptos, que chegam a buscar a bola. O um. 二, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco.